Chega junto, eu preciso da tua ajuda. Vocês estão vendo as dificuldades que a gente está tendo de um mês pra cá, elas foram se acentuando. É claro que está havendo um problema meio global na internet. O Google caiu na América Latina anteontem, você ficou sabendo? Parou tudo, rapaz. É mesmo? É, inclusive nós caímos praticamente junto com o Google. E algumas coisas aconteceram que tiraram um certo equilíbrio do que estava alinhado. Hoje, por exemplo, já houve algumas oscilações, tem gente reclamando que houve oscilações, está havendo mesmo. Trocamos de alguns servidores e estamos até usando recursos, Eu fui informado agora ali de servidor do Facebook pra dar apoio ao sistema. Já imaginou? Olha isso, cara. É? Porque as coisas estão um pouco... O terremoto no México tremeu alguma coisa na web. Tremeu a nuvem. Tremeu a nuvem. A nossa nuvem, hoje de manhã me mostraram uma nuvem aqui, um cara fazendo uma oração. Se você achar, aí Gabriel, não bota a oração do cara, porque eu não quis botar pro sujeito não ficar se sentindo mal. Mas lá nos Estados Unidos, na Flórida, quando o furacão Irma estava passando, apareceu uma nuvem na frente da casa dele que tinha o perfil de um homem. Aí ele já interpretou aquilo ali espiritualmente. Falou, você veja esse furacão Irma, é uma manifestação de um principado, de uma potestade. Olha a cara do demônio ali. Porque Paulo disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestados. Olha a cara do demônio ali. Parece um perfil mesmo. Agora, é um cara que fica identificando. Principado e potestade não há. Por causa de carinha em nuvem, está muito doido, né? Porque nuvem tem cara de tudo. Se você ficar olhando, você vê o mundo inteiro lá. Numa nuvem. Nuvem tem a cara que você quer. Se você quiser que ela tenha. Não achou não, né, Gabriel? Nem procurou. Está procurando ainda. Pois bem, então, não são os principados e as potestades que estão perturbando a nossa nuvem. É problema técnico mesmo que a gente resolve com dinheiro. Viu, amigo? Então, vamos ajudar a ver em VTV. Isso aqui não cai do céu. É trabalho sério. Você entra no meu portal, caifab.net, clica no botão de contribuição. E aí você vai, em nome de Jesus, do Santander. Em nome de Jesus. Tanto quanto do Banco do Brasil. E faz o seu depósito ou a sua transferência bancária. Vai em continuar. Entra no ambiente e conclui. A mesma coisa com todas as bandeiras de cartão de crédito. Todas. Escolhe o modo. Vai ser cartão. Vai em continuar. Conclui. Escolhendo a bandeira. Fazendo a operação. Ou uma única operação. Ou, como a gente prefere, uma programada recorrente. Aquela que você programou o ano inteiro. E a gente pode contar e saber que você fez uma programação de contribuição. Nos ajuda imensamente quando as pessoas fazem assim. E o PagSeguro, que é a mesma coisa. O Paypal, para você que não está enfrentando os problemas que o Brasil está enfrentando. Você nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. em países bem mais prósperos do que o nosso. Ajude-nos, por favor. Você que dá testemunho do bem que recebe. Faça um Paypal account e ajude a ver em VTV. A mesma coisa no boleto bancário. Vocês usam há milênios para fazer suas operações. Todo mundo aqui é craque na operação. É só ter vontade de realizar. É isso aí. Ajude agora, por favor. Caio, uma coisa que eu tenho reparado. Só uma coisa sobre a nuvem. Sim. A nuvem chegou ali. Mostra a nuvem. Mostra a nuvem. Vamos lá. Para o rapaz. Ele viu esse perfil. Está vendo? Você não consegue ver o nariz, uma boca, até uma orelha. Aí ele falou, olha a cara do demônio. Do furacão Irma. Gente, a nossa luta. Isso aí é um pastor. As pessoas se deixam pastorear por gente que tem esse tipo de não-mente. Não é nenhuma mente. É uma não-mente. É uma negação de existência de mente. Não é possível. Aí a vida fica muito mágica, muito bruxificada, muito enfeitiçada, muito pequenina. O nosso problema nas nuvens a gente resolve com dinheiro. O nosso a gente bota uma grana, melhora tudo, facilita que é uma maravilha, contribua para ver TV. Pois não, mano. Pois então, falando de gente que vê, mas não está vendo a necessidade das coisas, fica delirando. A questão é a seguinte. Eu tenho conversado com muitas pessoas que assistem aqui o Papo de Graça, conversam. Pessoas alegres e adoram e elogiam muito o programa, como sempre. Graças a Deus, só uma coisa legal. E aí eu pergunto, às vezes, não sei, às vezes me venho e falo assim, deixa eu te falar, você contribui com a VNVTV? E eu tenho ouvido muito assim do tipo, não, alguém contribui, eu não vou poder contribuir agora, alguém vai contribuir. Então a pessoa fica esperando. Fica transferindo para outros. Fica transferindo. Então assim, contribua você. Tem muita gente vendo, se cada um der um pouquinho, a VNVTV se sustenta. Não, é muita preguiça, Braulio. Sinceramente, porque antigamente, o pobre, quando ele, se ele tivesse a alternativa de fazer isso na palma da mão dele, ele contribui que é uma maravilha. E eu me lembro do tempo, a VIND, Visão Nacional de Evangelização, foi a minha plataforma de ministério por muitas décadas, várias décadas. A VIND era sustentada por pobres, especialmente. Muitos dando pouco. Tinha alguns poucos dando muito. Mas o que era a nossa base, eram muitos dando pouco. Aí o cara, hoje em dia, tem tudo na mão, no celular, ele faz a operação, é vergonhoso. E ele pode mandar 30 reais, 40 reais, praticamente quase todo mundo pode, com exceção de algumas pessoas. Mas o pessoal que tem acesso a esse tipo de comunicação aqui, quase todo mundo pode. Pode. Quase todo mundo pode. Então, é indesculpável, você entendeu, meu amigo? É falta de amor mesmo, de carinho, de particularizar a consciência. Isso é que é trágico.